Fala galera Palmeiras TV 98 aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Jogador raro, queridinho da torcida do Fortaleza é assediado no mercado da bola e gera reação na web. O Fortaleza empatou com o Ceará neste sábado 8, e conquistou o pentacampeonato estadual pela primeira vez em sua história. Kaleb foi o herói do título, com um gol marcado nos minutos finais, sacramentando o 2 a 2 no placar. Fernando Miguel foi de vilão a herói, após falhar em um dos gols do rival e terminar a partida salvando o time e garantindo o troféu com grandes defesas. Já em meio à comemoração da taça conquistada e também no dia seguinte, a torcida viu o leão do PC próximo de perder duas peças importantes no elenco de Juan Pablo Vojvoda. O lateral-direito, zagueiro Tinga tem conversas avançadas para se transferir para o Cruzeiro. O experiente defensor chegou ao Tricolor de Aço em 2018, participou da conquista dos cinco títulos estaduais consecutivos, além da Copa do Nordeste 2019 e a Série B do Brasileiro de 2018. Da experiência à juventude, o leão também pode perder uma peça importante no meio campo de Vojvoda. Trata-se do jovem volante Hércules. O jogador de 22 anos está na mira de Palmeiras. Elinco Suive já confirmou o interesse, e Flamengo, e pode deixar o clube nos próximos dias. A torcida Tricolor reagiu na web ao assédio do atleta no mercado da bola. O camisa 35 foi destacado como jogador raro e que teria de ser muito bem negociado. Hércules é um diamante bruto como pouco se tem na posição, se for pra sair tem que ser bem vendido. Não tão bruto assim. Mas vai ser valioso, brilhante e reluzente logo logo. Qualquer coisa abaixo de 35 milhões de reais é amadorismo. A curiosidade é que Hércules não foi titular em nenhum dos dois jogos da decisão do campeonato cearense. Ele foi acionado no segundo tempo da partida de ida, quando o Psy já estava à frente no placar. Na volta sequer saiu do banco. Ele começou jogando na semifinal da Copa do Nordeste, quando o Tricolor terminou derrotado pelo Vozão e eliminado do torneio. E você torcedor alviverde? O que acha da contratação de Hércules no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários. , no�áreo. É uma pergunta da sua opinião, para que se faça.